Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Ver com meu Jesus é lindo Junte suas forças e clame a Deus Que ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida Uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo E vai fazer assim com a sua família hoje Ele é o meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo Vem, Julinho, vem! Junte suas forças e clame a Deus Que ele escuta o grito do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida De uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus 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 A TACIADIU Enquanto uma coisa agora é assim que está É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.